Sejam bem-vindos ao Marginal Cife Fiat Challenge! Desta vez com a querida Mafalda, a outra Mafalda! Sai Fiat Challenge especial, sai Fiat Challenge 21. Num ano especial também, não é? Muito bem que no ano passado já havia Covid. Sim, sim, mas as pessoas achavam que ia passar rápido. Eram otimistas demais. Não leram ficção científica. Não leram ficção científica, claramente. Se tivessem ler ficção científica, sabiam que às vezes não é ficção científica. Leiam ficção científica, numa pandemia já estão preparados. Exatamente. Então, hoje vamos falar de algumas recomendações de livros que nós já lemos. é o primeiro vídeo de quatro que vamos fazer com recomendações. Muitas recomendações. Sim, sim. É quase uma para cada dia do ano. Básicamente. Ou não. Ou não. E nós contemos. Foi por falta, se calhar, de tempo que não houve mais recomendações. Exato, exato. Temos que permitir. E vamos desde coisas clássicas a coisas contemporâneas. Muita BD. Porque... BD? Porque sim, não é? Muitos contos também, não é? Porque aqui ninguém gosta de ler contos. Não, não. Nós não gostámos de ler nada, basicamente. Somos a ver. Não, não, não. Então, Mafalda, quais são as suas primeiras recomendações? As suas primeiras recomendações? Eu acho que vou começar por aquele livro que é... que nós as duas recomendo o livro. Nós as duas recomendo o livro. Como eu falo desse livro? As livros sobre o quê? O que diz, Mafalda? É sobre tudo e mais alguma coisa. Porque é verdade. Realmente. Hyperion. Hyperion, do Dan Simmons. Um dia... Um ano destes vamos fazer um ano com o Dan Simmons. Sou a favor. De grande de tudo. Não só ficção científica. De todas as obras que eles têm. Por grande sim, mas acho que vale muito a pena ler. Embora, como tu digas, o senhor não seja um refluxo cheio, não é? Sim, sim. Temos que admitir que as histórias dele valem muito a pena. Nós estamos aqui pelas histórias e não pelos autores. Exatamente. Principalmente quando eles não prestam, como pessoas. Mas isso é outra conversa. É preciso separar a pessoa das histórias que eles escrevem. Acho que é muito importante. Exatamente. Há pessoas que é difícil separar, mas acho que cada vez é mais importante conseguirmos fazer essa separação, porque não retira qualidade às histórias que as pessoas publicaram. sejam elas novas ovelhas. Porque assim, se fores... Sei lá. Eu acho que mais... O Asimov. O Asimov, que é um grande autor de ficção científica, também não era a flor que se cheirasse. E ninguém retira... E o Asimov fez maravilhas, não é? Exatamente. Exatamente. É uma conversa muito gigante, também. Exatamente. Portanto, se formos por aí, é cancelar todos os autores. Portanto, deixa de haver literatura. E são os pelos que se portaram mal também. Cancelávamos o Jorge Martin, por exemplo. Como é que uma pessoa deixa uma trilogia assim há muito tempo? Uma trilogia não. Uma coleção. Exatamente. Não pode ser assim, senão já tem nada. Deixava de haver literatura. Exatamente. Então, o Hyperion é uma primeira de uma série de quatro, mas que supostamente deviam ser dois livros. Apenas. Só que, pronto, o livro já é grande. As pessoas cá queixam-se muito. Ah, os livros são publicados em dois. Estes, eu fui mesmo obrigada a me publicar. Mas, por acaso, é uma questão que vale, agora precisava pensar nisso. Porque eu sou uma pessoa que me queixo muito de separarem os livros em dois. Mas, depois, também quando vês o livro grande, depois pensas, epa, o livro é muito grande. Exatamente. Mas, a verdade é que nós comprámos em inglês, bem a grande ou não, lemos. Sim. Não é? E eu, por acaso, esse valeu muito a pena. Porque tu nem dás por ela do tamanho do livro em si. E tu tens a edição que é o omnibus, não é? Tenho. Onde é que está? Está aqui. Desculpa. Que tem logo o Hyperion e o The Fall of Hyperion. Tem as duas. Faz, faz, faz assim. Este tem quantas páginas? Faz assim as letras. Olha que isto é capaz de ter letras maiores. É. São muito pequenas as letras. São esse... Este é o último capítulo. 779 páginas. Este tem 500. E é só o primeiro. E é só o primeiro. Mas acho que o primeiro, não sei porque, penso que é maior. Não sei. Nestas edições acho que é mais pequeno, por acaso. É? É. Mas também pode ser o tamanho da letra, sabes? Que isso às vezes influencia. Eu também estou assicionei porque tem aqui a divisão. Este é o primeiro. É mais pequeno. É mais pequeno, não é? As divisões que tenho são... Espera, onde é que está? Aqui. É os capítulos. É os nossos. Os nossos aventureiros, sim. Os nossos aventureiros. O Hyperion foi uma leitura conjunta que eu e a Sofia fizemos. E nem sabíamos ao que é que íamos. Era um livro de ficção científica. Era um livro que, logo no primeiro capítulo, ficámos na dúvida se era mesmo se ficção científica ou se era horror. Horror. Porque o primeiro capítulo podia ser saído de um bom livro. E não só. Eu tive o tempo só no primeiro capítulo. Eu pensei, isto não vai ser este cinco livro todo? Não tem lógica nenhuma. Exato. Mas foi das melhores coisas. Este livro é um daqueles livros que dá para quase todos os desafios do Sci-Fi Challenge. Porque tem inteligência artificial, que é extremamente importante para a história. tem... Não vou dizer como porque este é daqueles livros que vocês é para entrar sem saberem o que é que vão. E só assim é que vale mesmo a pena. Exato. Fala de religião. Tem imensa inspiração em literatura. Em particular no... Esqueci-me sempre do nome do autor. Kitz. Exatamente. Exatamente. O poeta Kitz. Portanto, quem goste de poesia clássica, do século XIX, talvez... Hyperion é inspirado num poema do Kitz. Literalmente. Um poema épico, não terminado. E acho que tem muitas referências ao longo do livro. Tem. Algumas delas passaram-nos ao lado. Porque não as conhecemos. Nenhuma de nós é estudante de literatura. Eu nunca li. Sim. Mas há também referências a... Como é que se diz? Lámia, por exemplo, que vem dos gregos. E entre outras coisas. Há imensas referências para quem quer... Há muitas referências. Para quem quer ser polícia... Há muitos que se chamam de easter eggs, não é? Sim, sim, sim. Para quem quer ser aquele que andar ali de lua para tentar descobrir tudo, é bom. Ou não. Para tentar descobrir tudo e depois não dar atenção ao livro. Mas mesmo assim, como história de ficção científica, tem muitos elementos. Tem... Muitas personagens. Mas... Eu não achei, pelo menos neste primeiro livro, não achei confuso. Porque a cada capítulo nós estamos com uma personagem diferente. e vamos descobrir porque é que eles estão em Hypirin. E Hypirin é um planeta. Assim, de maneira mais simplista. Sim. E também acho que cada capítulo quase que é um estilo diferente. Não achas? Sim. Sim. Porque num capítulo temos um estilo quase literário. Noutro capítulo temos quase outro estilo literário. Sempre com ficção científica de fundo, não é? Mas há vários tons ao longo dos capítulos. E pensei que esse livro é muito bom. Muito bom. E mesmo aquelas questões mais de ficção científica, sim. Eu, por exemplo, não recomendo isso a uma pessoa, se calhar, que vai entrar agora de... Sim. Não, não. É demasiado complexo. É. Mas mesmo assim, acho que o autor teve o cuidado de não tornar aquelas questões paradoxas mais complexas, demasiado complexas para sair de cenário. Acho que ele explica bem as coisas acontecendo. Sim. E por isso que é um livro muito bom. Sim. E tem várias temáticas, quer dizer, desde... Que são clássicas na ficção científica, portanto. Supremacia da máquina, por exemplo. Exploração espacial. Temporal. Sim, também, temporal. Conquista de outros planetas, raças. Será que se pode aplicar? Se calhar já não se pode dizer essas coisas. Portanto, espécies diferentes também, se calhar. Há tudo um pouco. Eu acho que aqui nas casas temos dois. Acaba gostando. É um caso dos dois. Portanto, há também um pouco de... Estava-me a lembrar da Lâmia. Parece um bocado de um policial noir, parte dela. Exatamente. A parte dela é mesmo... Quando pensei vários anos, penso muito nela. Penso no primeiro. Sim, sim, sim. O primeiro também tem um estilo muito peculiar. Penso no último, no Consul. Sim. Esse engraçado faz-me lembrar muito a Úrsula Caelhain. Os temas que ela aborda na ficção científica, que eu ainda não li, mas eu sei alguns dos temas que ela aborda às vezes com a ecologia também, com... Sim, eu acho que... E um bocado também mais de romance, a parte dele. Também. Também gosto muito do... Ai, como é que se chama? Eu esqueço-me do nome dele. Aquele que é o professor? Sim, 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 sim. Esse faz lembrar um bocadinho... Como é que se chama aquele livro? Que é um filme também, com o Brad Pitt. Em que ele vai ficando mais novo. Benjamin Patton. O caso... O caso estranho, o peculiar de Benjamin Patton, não é? Tem, sim. Faz lembrar um bocadinho... Faz lembrar um bocadinho a sua história. Eu, por acaso, o livro também não li. Mas... Sois contornos gerais da coisa. É, mas é engraçado. É muito por si. Portanto, este livro tem vários tipos de história. A vários costos. Quase um capítulo dava para fazer uma história diferente. Podia ser... Vou pensar se isto fosse adaptado para a banda desenhada. Se isto fosse adaptado para a banda desenhada. Cada capítulo ser o... Um volume. Era brutal. Eu nem quero imaginar. Era brutal. Era brutal. E depois o seguinte, não é? O The Fall of Hyperion também... Não dava para dividir tanto. Seria um volume já muito grande. Sim, sim, sim. Mas... Seria espetacular. Muito bom. Olha, boa ideia. Isto em banda desenhada era espetacular. Era espetacular. Temos que mandar a sugestão a alguém. Exatamente. Fica aí, bem. Se alguém quiser adaptar... Hey, Hyperion. A gente faz publicidade em todo lado. Exatamente. Até pode ver se é com vários artistas. Não precisa de ser só... Não, não. Os géneros. Cada capítulo com um artista diferente. Consoante o tom. Tipo, Harold County também tem assim uma parte... Com vários artistas diferentes. Era espetacular. Completamente. Por que é que estás à esperma fala? E tu? Que livro? Eu vou começar para outro clássico que eu gostei muito. e que comecei a ler também com a ficção científica. E estou a falar do Dune. Que era uma história que eu... Eu vi o filme já há muito tempo. Aquele clássico que eu tenho o Steam. Sim. E eu sempre gostei muito do filme. E então passei... Quando esta edição comprei... E disse agora... Essa edição é espetacular. Esta edição é muito bonita. E para além... Já a tive nas mãos... E é... Uau! É... Só que essa é tal coisa. É muito bonita, mas para ler também concordo que não é mais prática. Não, não é. Parece que estás a ler uma bíblia, literalmente. Mas eu também... Quer dizer... O Dune... O livro é grande. É. Porque isto é a primeira trilogia. No fundo. Porque acho que muitas vezes dividem este Dune em três. Mas agora tenho visto mais edições com um só. Não sei. Eu tenho uma edição... Por causa do Dune aqui, ok. A minha edição mesmo para o período Dune é grande. Porque aqui dizes book one, book two... Eu gosto de ser book one, book two e book three. Interessa. Porque primeiro chama-se o Dune, o segundo é o Moadib e o terceiro é o The Prophet. E depois eu não sei quantos apêndices. Não sei. Eu acho que isso é o primeiro livro. Eu também acho que a maior parte dos livros vem todos só Dune e trazem estas três livros. Sim, estas três partes. Eu também acho que será mesmo três partes. Porque depois nas edições que eu tenho é o Dune, depois acho que o Children of Dune. Não. O Children of Dune é o terceiro. É o Messias. Eu tenho aqui os dois. Exatamente. O Messias. Exatamente. O Messias, que esta é da série de emergência. E depois tem o Children of Dune. E acho que há outras seguintes. A ver. Eu tenho essas edições todas iguais a essas. Há mais dois, aliás. O God Emperor of Dune e o Heretics of Dune. Sim, sim. Eu acho que eles são seis ou sete. É. No total. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui estão cinco. Um, dois, três, quatro, 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 cinco. Um, dois, 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 quatro, do schön знаете. Nós falámos disso já há uns tempos. Mas eu sou sincera. Eu acho que, parem, não estava a entrar na história. E, hum... Peña, não! Porque lá está... Hoş Dune. É um marco de ficção científica que foi ali uma viragem. E pra mim, faz uma boa transição do antes ou ficção científica clássica, para a ficção científica contemporânea em termos de... eles utilizam o termo que é o hard e o outro termo que eles utilizam agora para dividir assim esta viragem que acontece com o Frank Herbert e isto basicamente é a história de uma família que assim, como é que eu vou explicar? Para quem gosta de Game of Thrones isto é um escândalo, está a dar isso? Não. Mas tem aqui uma família que pronto, sofre ali para ser um bocado pássaros aldados por... Acaba por ser muito luta de poder Muito poder e muita política E olha que eu só li 100 páginas Mas sabes que eu fiquei com a sensação se fez-me lembrar mais alguns livros de fantasia e agora fizeste a comparação com com Game of Thrones se faz todo o sentido porque quando estava a ler Dune eu ouvi coisas que me parecia que não eram que não era aquilo que eu estou habituada de ficção científica apesar de ser uma obra claramente de ficção científica Porque geralmente nunca tens tanto estas lutas de poder, não é? A ficção científica Sim, sim, ou pelo menos não está tão muitas vezes não está tão focado numa família e em algumas lutas de poder que ela tem com outras famílias Às vezes as coisas ou são com contóminos maiores Mas também vou ser sincera Eu honestamente não sei até que ponto eu consigo fazer-me muito bem essa cooperação porque eu nunca li muita Space Opera Pois, eu acho que isso também deve Space Opera também deve ter muito essa questão das famílias Daí depois a Casta dos Metabarões Exatamente Porque posso fazer já se eu sei o que é Caixa da assolimento Dune para a Casta dos Metabarões Não, mas é que eles até são muito parecidos São, porque tem muitas linhas que o Casta dos Metabarões vem buscar aqui e vem viver aqui Completamente É que basta um pequeno pormenor Dune é melhor Dune é melhor Sem sombra de dúvida Não era Ana de Phoenix Fly Está a dizer que a linha foi atualizada? É, sim Já podemos fazer mais de 40 minutos Ah, fiz Que chiqueza Não era Ana que não gostou desse livro que dizia que era tudo muito fácil? Ana, tem que se fazer? É, sim Somente os primeiros volumes são muito violentos É Eu acho que também foi isso que ela não gostou Eu acho que não é só Eu copio no que ela me quis dizer na altura porque tem aí cenas especialmente entre ele e a mulher que é assim um bocado demasiado heroico e épico e pai assim uma coisa assim do género Sim, sim E eu compreendo o que ela quis dizer mas lá está eu acho que vem me dizer muito aos a fixa científica mais clássica e ele fez ali um mixing e depois foi buscar uma das coisas que é o nome Sim e tem aí tem uma parte que é mesmo claro dentro de um Sim E eu só li o primeiro volume da caixa do Romero Barões Eu como li tudo de seguida houve promenores que depois acabei por me por me esquecer Eu lembro-me que o que mais gostaste foi de robôs Os robôs Exatamente Olha, a história é começada a ser contada por um robô O robô está a contar a história dos metagorões A outro? A outro robô E é assim que está a contar a linha da família Essa parte é a parte mais Eu acho engraçado porque ele está a contar como se fosse o outro robô ficava em tipo história de embalar Exatamente É mesmo engraçado E realmente a história da caixa do Romero Barões é assim dar pano para adormecer em várias matras Exatamente Exatamente Então é uma história que tem tudo Isto é Space Opera Mais na parte do Opera mesmo Novela Se pensar em novela Isto é uma autêntica novela Tem tudo História de Facialidade Romance Novela mexicana Muito Muito Estava a ver se lembrava como é que se dizia Não me estou a lembrar É novela É A arte A arte também não me fascinou muito sou sincera É muito É muito Clássica É É muito clássica E Não tem assim nada de Não tem assim nada de Diz Rodrovski E do Jiménez Acaba por ser Mas são São autores clássicos É E outro do Jiménez agora estou a pensar Não me lembro do nome Que era um pequenino com pena Hulk Que era uma mulher também E o estilo é muito semelhante Tanto Linha de histórias como como A arte Este para caso é português mas é um álcool para o língu em inglês mas só consegui comprar depois mais tarde mas este também são só o primeiro volume tem os três primeiras histórias É o que eu tenho Acho que tem um assim também Eu acho que é Tem o trisavô a trisavô e o bisavô É isso É isso que eu tenho Que acaba com o Acho que essa história no final acaba com o filho não é? Ou Aliás o neto Sim Também tem aqui algumas coisas que faz lembrar um bocadinho no Star Wars Esta imagem É tal coisa Tem muito Muito de várias referências ou outras referências para buscar mas eu acho que é um bocado ele Há muitas referências nessa história Mas não é má história É muito boa É boa para um desprezamento Não é de mal toda Para quem queira ler assim uma coisa mais leve Sim Ou que queira começar a experimentar ficção científica mas parte de Space Opera Não é mal Não é mal para introduzir Acho que é muito bom Se quiserem uma coisa mais séria Dune Que também saiu a BD Se bem que eu não li mas acho que não é A adaptação acho que não está a ser muito boa Acho que não Acho que não Mas agora como vai ser esta no No filme A nova série É séria É séria ou filme? É Agora não dúvida Eu acho que era séria Vai ser provavelmente muitas mais reedições do dono mais belezas Sim Em Portugal já existem Existe a da saída da emergência porque eu não sei se ainda está à venda Existe uma da Relógio de Água mais recente e existem as edições antigas que eu já não me lembreciara da caminho ou se seria da Europa América Mas quem gostar de andar em alfabistos à procura Acredito que também não seja muito fácil encontrar porque quer dizer é uma obra de referência Tem na série de emergência da Relógio de Água Publicações Não Do Dune Não tem Pelo menos estou a ver o que tem o que Pois Eles às vezes não têm as coisas mais antigas por causa de essas coisas já não estão Mas tem muitos da Europa América mas não é o dono Tem um efeito de láser É tão obscuro É tão obscuro que nem aparece Mas eu tenho ideia por acaso de ter visto que era da Europa América porque acho que faz mais sentido até quando encontrou o catálogo da Europa América Eles é que tinham assim quase todos os clássicos de ficção científica alguma vez já foram publicados em português Nós é que não sabemos E agora tenho essa filosofia Provavelmente já foi traduzido Mas como esses catálogos não estão disponíveis online porque nunca foram digitalizados E com mais edições de Argonauta no fundo Sim Só que eu tenho algumas Quem tem quase tudo é a Knights por exemplo tem a coleção tem muitas edições de Argonauta Mas para ler também não sou honesta não é a coisa mais Mas eu acho que também existe Argonauta gigante e talvez o Dune pudesse ser dessa coleção porque eram livros também do teu do teu Hyperion Seriam mais desse tamanho Portanto também dos nossos livros normais Que giro Nunca acho que um capítulo de Argonauta grande de Argonauta gigante Ou se que eu acho que existo Não estava com atenção qual era a editora Deia ser Isso é daquela escolha Então a próxima é é teu Acho Ok Vou falar no contemporâneo Pensar no clássico contemporâneo Eu tenho que voltar a mencionar sempre este Acho que já recomendei muito no anterior Não sei se já no anterior E não deixo de recomendar o The Long Way To A Small Angry Planet Banky Chambers Porque é um pouco como o dono O dono faz ali uma transição muito boa E acho que este como contemporâneo faz uma boa um bom mixing entre se calhar o IEA Que eu acho que isto é o IEA Mas Acho que já vi Acho que já vi em algumas listas Como o IEA Não é? É Eu acho que ele faz um bom um bom mixing entre o IEA e ficção científica séria Mais adulta Mais adulta E gostei muito da autora Gostei muito da escrita deste livro O segundo livro Era o que estávamos à pouco a comentar Sim Não gostei Não foi no sentido não gostei da história porque continuou no mesmo feeling na mesma forma de escrever mas porque eu estava a contar que fosse um segmento deste e não foi nada a ver Pois não foi aquilo que tu estavas à espera Nada E ficou ficou em aberto do primeiro livro que este livro Não fica assim a história ou se vocês conseguem terminar a história mas sabem que poderia muito continuar daqui e foi por isso que fiquei azulida com o segundo Agora vou dar hipótese para o terceiro para se gostar Quais são os temas abordados? Basicamente isto conta a história da Rosemary que vai para uma nave à espera de ter uma segunda oportunidade ela anda meia fugida e espera conseguir ter uma vida uma segunda oportunidade e vai para uma nave trabalhar e uma vida numa nave para quem já leia ficção científica também sabe que muitas vezes queria ser uma espécie de família e então é pronto basicamente a nave depois também tem um projeto uma missão e a família ali a desenvolver-se aquela unidade toda na nave e tem vários temas que são abordados aqui nesse livro basicamente para além famílias que nós escolhemos os amigos segundo as oportunidades LGBT também e outros conceitos também até realizado com o A.A. é um livro que acaba por agradar se calhar mais gosta de ler coisas mais contemporâneas sim é claramente contemporâneo não é tem nada acho que não vai dar em nada aos clássicos isto mas é muito bom porque geralmente existe assim sei lá acho que o A.A. às vezes parece um bocado demasiado talvez no que define a ficção científica agora atual porque é muito relacionado só para o protagonista e aqui temos o protagonista mas também temos o surrounding todo e não é muito complicado também se vamos a ver em termos por exemplo de questões políticas e de criação no mundo e tudo acho que é muito simples e é muito bonito é um bom ponto de entrada para quem vai ler pela primeira vez é um bom ponto de entrada sim e as edições são muito bonitas gosto muito desta capa mesmo a outra edição que estava na outra lista a outra edição está muito bonita aliás eu tive para comprar essa só que é um bocadinho mais cara da caixa não sei porquê aqueles detalhes detalhes o próximo que eu vou falar é um clássico e que eu ganhei do primeiro safe e a challenge a fundação do Isaac Asimov este é daqueles livros que não vai agradar a muita gente porque é um livro que não é um livro com personagens as personagens são é humanidade em geral e portanto há saltos temporais muito grandes e isso às vezes não é fácil de acompanhar ou pode não ser fácil de acompanhar eu pessoalmente gostei bastante mas sei que não é fácil de entrar este é o primeiro da fundação do Isaac Asimov mas eu acho que podemos deixar na descrição o vídeo do Filipe que ele explica muito bem o que é que é a fundação para caso alguém estar interessado em ler vale a pena porque ele explica também porque ele explica como é que funciona a trilogia fundação e depois como é que funcionam também o resto dos livros porque isto é uma série gigante o Isaac Asimov é um dos pais da ficção científica principalmente mais neste aspecto como é que eu explica questões humanitárias sim e dos desenvolvimentos da humanidade e como é que a guerra afeta a humanidade ou poderá afetar a humanidade porque no caso da fundação o que se tenta preservar é o conhecimento humano porque se houver distribuição de tudo o que é que acontece ao conhecimento humano desaparece com os humanos se ele for preservado como é que pode ser preservado para quem gosta desse tipo temático este é um clássico talvez não seja o mais fácil de ler mas não deixa de ser assim uma o livro em si eu falo da minha experiência eu não achei que fosse difícil de ler a história em si é os saltos temporais é os saltos temporais é e como é a tal coisa como não tens uma personagem ou seja não tens uma linha que sabes que vais seguindo tens os saltos temporais se não leres seguido ou seja se não tens se não paras no sítio e se não paras no sítio certo se paras antes do salto ou se paras logo a seguir ao salto depois quando estavas a leitura é essa parte é difícil é daí que a experiência não é muito boa mas do resto acho que o livro em si vale muito a pena ler e também acho que existem várias edições esta é das edições mais recentes da da Sede da Amergência mas existem edições antigas da Argonauta acho que sim acho que me lembro de ler o prefácio em alguma mas acho que não em que em que falava disso acho que sim exatamente Argonauta porque a pessoa que escreveu o prefácio leu pela primeira vez nas edições da Argonauta acho que acho que marcou a pessoa bastante ao ponto de mas pronto é giro e assim Asimov é sempre escrita da Sede privada privada de ter recebido o livro mas sim não é assim se é a primeira vez que vão ler ficção científica provavelmente não será o melhor livro pode não ser a melhor experiência mas para quem gosta de ler clássicos depende do intuito com que vão com o lançamento que vão sim talvez para quem gosta de clássicos poderá ser interessante é um pouco ou não acho que vou falar a seguir não é? sim 1984 lá está é outro clássico ali não é fácil ler de todo acho que a gente conhece porque dizem que a ideia do Big Brother não é? vem um pouco sim Big Brother is watching you is watching you e o livro em si eu não acho que não é difícil de ler é mais que pela a linguagem sim a história em si acaba sim a linguagem assim não é fácil e parece que uma parte no meio do livro que acho que me custou mais a passar que quando se lê o manual é por causa da nova língua não é? porque essa parte é complicada porque há palavras que são inventadas e mesmo eu li em português não li em inglês porque há simplicidade em ler em inglês porque gostava de perceber exatamente que palavras é que o Orwell tinha escolhido pode se inspirar? porque ele acabou por inventar palavras por transformar palavras porque quer dizer tem aqui alguma coisa o personagem principal do 1984 trabalha numa secção que basicamente respreve a história desculpa a minha despreve as notícias mas é que eu tenho está a saber tem aqui um bilhete eu estou a ver este livro em segunda mão e diria assim espero que tenhas uma excelente leitura filipo envia um livrinho para a tua filhota espero que gostes um beijinho ainda bem que regressaste ao booktube é para mais de ser de booktube não é isso espero que tenhas uma excelente leitura filipa portanto eu não sei quem é este é filipa filipas no booktube acusem-se alguma delas há de ser se calhar eu comprei este livro a alguém e veio com este com esta nota eu queria que eu compaste no LX juro que tinha que eu compaste no LX mas adiante 1984 não recomendo a quem está a entrar na fixa ou certificação logo no início mas recomendo como quase uma leitura que provavelmente muitas pessoas se viam ler porque abre-nos bastante faz-nos pensar nem abre-nos a mente nem abre-nos olhos faz-nos pensar sobre vários assuntos e isso é também uma das recomendações que vamos fazer neste estupido exatamente porque este tem que estar lá acho que não se pode falar de estupido já se tem falado de 1984 e é uma questão que fala-se muito que é muito contraditória que é o final eu não faço eu não acho que o livro seja estragado para o final ok porque o final não tem impacto nenhum para a história em si que foi construída porque a história em si não lhe tirou valor ok e eu gostaria era se calhar na minha ótica não sou muito otimista se calhar do outro final porque gostaria que fosse ali outra mensagem mais gostavas de que acabasse com uma nota de esperança a esperança acho que está lá mas gostaria de ter visto para aquela personagem específica não é? eu acho que a esperança está lá mas é mais para aquela personagem específica mas sei se é pronto o livro em si acho que sugiro muitas pessoas que gostam de clássicos por exemplo Leem sendo lá no fixo científica sim se estão a entrar nas distopias e querem experimentar uma distopia mais clássica esta é mesmo uma das que tenho que fazer parte da vossa lista um dia para lerem acho que e para mim aqueles exemplos verdadeiros que realmente dá diferença entre se calhar o que se chama a ficção científica antiga e a ficção científica contemporânea porque aqui realmente nós só temos mesmo o conceito do mundo em si que é o que se dá mais importância e não o desenvolvimento mais íntimo da personagem e por isso é que ele é muito importante porque vocês vão perceber mesmo a mensagem que acho que o autor quer passar com este livro é um livro que eu acho que também pode ser lido independentemente da da intenção que o autor tinha com o livro ou com aquilo que o autor queria caracterizar no livro porque isso tem um contexto político ou social muito específico mas a história é válida mesmo sem esse contexto sim, sim, sim e faz-nos pensar na mesma eu acho que é um livro muito estúpido muito interessante para refletir sobre o que vivemos agora e o nosso futuro mesmo pessoalmente como pessoa faz-nos pensar realmente muito no dia-a-dia e naquilo que nós aceitamos muito facilmente e acho que é muito importante exatamente para isso e principalmente agora na época que vivemos agora das redes sociais e notícias falsas e etc basicamente nós estamos sempre a ser vigiados o Google e o Google e o Google eu basta procurar uma cena basta me ir ao Google procurar uma coisa de publicidades basta estás a falar alguma coisa às vezes com alguém e tens o telefone ao pé dali a uns tempos tens lá publicidade de coisas que por exemplo agora começou a aparecer imensa publicidade de coisas de bebés mas porquê mas porquê por que será não sei não sei do que é não sei do que falas eles estão a ouvir o que eu não sei mas estão a ouvir então para ainda nos clássicos estou a pensar qual deles é que vou escolher uma coisa mais tipo aventuras as 20 mil éguas saborinas do do Júlio Verne eu por acaso gostei bastante do livro foi um livro que eu nunca achei que queria gostar porque eu tinha algum preconceito com o Júlio Verne não sei porquê mas porquê eu achava que nunca iria gostar daquilo que ia ser abarrecido porque não sei olha não sei mas já li já li três livros e esses gostei e fechou a loja porque o resto dos livros não me interessa mas o 20 mil éguas submarinas foi o que eu gostei mais e acaba por ser todo o submarino que aparece que aparece nas 20 mil éguas submarinas super à frente daquilo que era cientificamente possível na época em que o livro foi escrito que eu já não sei como é que foi acho que essas histórias dele é um pouco assim já não é? completamente completamente deixa eu ver se isto tem a data original mesmo a ideia da viagem ao centro da terra sim eu também gostei muito desse 1869 portanto as inscrições as inscrições do submarino são assim mesmo eu não li essa ainda dele é assim tu percebes que tu leste a BD do Alan Moore tu Liga dos Cavalhares Extraordinários toda aquela parte que aparece no submarino é quase tal e qual sim submarino é este submarino depois vim que me lego as submarinas obviamente que se calhar no Alan Moore há ali algumas coisas que são mais contemporâneas mas no geral a ideia é daqui tem que ler mas a edição que eu tenho é muito bonitinha mas fica por aí também é pá podes ler no Cobo é o que eu vou fazer o meu não é o Cobo mas também em Kindles bastante publicidade lezem a book este também é daqueles livros que existem imensas edições para quem quer ler em português em inglês em francês e não é complicado também se quiserem dar algum jovem a ler é um livro que acho que é perfeitamente acessível para uma pessoa mais jovem desde que tenha a pessoa tem que ter algum nível de linguagem posso dar este livro clássico não tem a linguagem corrente mas também existem várias adaptações para uma linguagem mais simples deste livro eu acredito que sim essa história acho que deve ter sido deve ter várias adaptações como vejo esta versão muito legal não é grande nós temos a personagem principal é um professor que se vê que se vê envolvido numa exposição e que vai conhecer o Nautilus que é o submarino o capitão negro essa versão sabe muito curta o capitão negro é toda uma personagem é sido tão obscuro como fazem nas outras versões é completamente aliás a última impressão que uma das coisas que mais gostei no livro foi exatamente o capitão negro queria saber mais se calhar não sou tanto aquilo que queria mas gostei da personagem apesar de lá está é uma personagem que no século XXI era altamente cancelada por diversas e variadas razões há um bocado de misógeno há um bocado de misógeno ah eu estava a ver se é mais também por paradigmas sociais também faz parte de uma minoria portanto mas sim é um clássico interessante para quem quer entrar nos clássicos eu só não li tenho ali mas tenho que arranjar outra edição mas é é de ler no e-book totalmente é a melhor melhor forma e agora vou falar eu tenho mais clássicos por acaso acho que não estou santos contemporâneos e vou falar de um clássico que também li que é Um Estranho Numa Terra Estranha do Robert Island que acho que é o outro grande nome da ficção científica sim e esta história é bonita também houve recentemente uma nova edição ou divida em duas partes divida em duas partes mas acho que até muito amada a história eu gosto mais destas edições compactas porque no fundo temos temos a história toda se fizermos continua não é e essas capas são essas capas são Europa América não é veja este Rangelo não é forroista também qualquer e quando vi pensei não tenho que ter porque isto olha está aqui Feira de Braga Feira do Livro de Braga 7 de 2019 acho que comprei este com a Night se não foi com a Night foi muito perto de outra visita que eu fiz à Night é uma história bonita basicamente como é que eu vou explicar é um humano que ficou e cresceu e cresceu no outro planeta e que depois regressa à Terra e é o contraste de alguém que não foi educado conforme os paradigmas da sociedade e é o contraste dele com a nossa cultura e é muito bom por causa eu para mim o que gostei mais neste livro foi os diálogos porque às vezes eu pensava isto é muito pelos olhos de uma criança que não se vê a realidade nós temos a maneira de complicar as coisas e ele simplifica sim mas não é é muito mais para além disso e acho que vale muito a pena por causa disso eu quero muito ler esse autor ainda não sei qual é que vou ler primeiro se esse ou aquele não sei porque o título acho que o título eu também eu esse não li mas eu tenho tanto que leste livro e a história assim não é má que eu se pôs a ler o sim sim também parece muito interessante a história mas eu acho que esse é o mais conhecido a capa em inglês é absolutamente fantástica e esse ainda não tenho porque eu quero uma capa muito específica com o livro porque eu tenho tem aquelas fáceis há livros que qualquer um serve mas depois há outros em que a pessoa vê uma capa e faz este livro só com esta capa mas depois há livros que eu gosto de ter várias edições portanto eu tenho a guerra dos mundos que por alguma razão não estou a encontrar hoje não sei onde é que tenho o livro mas eu acabei numa edição que é raro ver que é uma capa azul depois tem assim umas imagens do Capumar mas sem face e não é uma capa muito comum e gostei e comprei porque foi mesmo aquele livro que eu comprei mesmo só mesmo pela capa e já o li o pouco que li li por ali o livro não era mau mas queria comprar outros acho que há livros que classe especialmente porque uma pessoa faz bem ter várias edições mesmo que ocupe muito espaço não é? Isto é? Estar a ser tirada para falar no Do Androids Dream of Electric Sheep também conhecido por Blade Runner ah mas desculpa tem dígitos diferentes não há mais no livro exatamente assim consegue se ver isso é muito bonito portanto esta foi uma edição eu li o livro em e-book comprei esta edição depois a comprei na versão desta edição é fantástico até esse tempo o livro vai mais longe do que a versão cinematográfica apesar da versão cinematográfica ser excelente ainda não vi a mais recente estou a falar da mais antiga que é brutal e é um livro que vou deixar esta questão mais conhecida é um livro que aborda muitas questões muito relevantes para os dias de hoje fala de sustentabilidade fala de como é que nós vamos lidar com com a faça humana com tecnologia com os animais com tudo já para não falar de parte da máquina que é mais destacada no filme dos inteligência artificial mais um para a inteligência artificial mais um é fantástico e como existe uma evolução quase também não é para ela no fundo se formos a pensar porque acho que no filme não falam tanto mais nessa questão acho que no livro é muito mais é muito mais intensa essa parte há pessoas que estranham o livro porque nós estamos muito dentro da cabeça da personagem principal e a maneira de contar a história é completamente diferente do filme mas eu gostei por ser por ser dessa forma o livro eu gostei bastante gostei muito é um livro que eu gostava de reler um dia destes e gostaria de ver uma edição do filme pouco ao nível do livro também sim em termos de atalho porque até mesmo o título original do Android's Dream é uma questão é uma questão que é central ao livro e que perde-se no filme também como uma coisa que a religião é uma coisa que é bastante abordada no um tipo de religião é diferente da religião que nós conhecemos hoje em dia ou que as religiões dominantes nos dias de hoje mas mesmo sendo diferente vai ali ao cerne da coisa vai exatamente portanto todas essas questões são aliás a ficção científica vai muito pescar aborda muitas vezes temáticas que podem ser temáticas fraturantes é uma maneira de explorar temáticas fraturantes mas ah é ficção é mais fácil pensar nelas assim se quisermos pensar nelas ou não fantasia fantasia é a mesma coisa não é exatamente lógico a fantasia também tem muitas questões que são abordadas na fantasia e que a maior parte das pessoas mas isso é fantasia não é não é vida real não é para crianças é para crianças são bonecos e acho que até muitas vezes há certos problemas que se entendem melhor neste nível de ficção porque a forma que tu me vês como é construído com as pessoas de debates e tudo acabas por ser melhor e se calhar para entenderes a questão real não é mas muitas vezes lá está se vê que eu tenho eu só vi o filme eu não li esse isto é o Annelation do Jeff Andermere isto é mais neste caso é mais pelo autor o Jeff Andermere aborda muitas questões ecológicas nos livros dele ou seja há uma preocupação de existe uma uma linha de ficção científica que está preocupada a desenvolver temas relacionados com a ecologia e com o desenvolvimento da espécie humana desenvolvimento de espécies animais e vegetais espécies pode-se dizer que são espécies e com os ecossistemas e este livro é muito tem muito essa parte explorada pela maneira como é contado para não agradar a muitas pessoas porque é contado como se fosse o diário de uma pessoa de uma personagem principal mas tem mesmo entradas sim sim porque eles vão explorar a área x poderá-se também se quiser dizer que é um pouco de exploração científica a área dela é biologia tem que eu achar que também vais gostar do livro e ela está muito preocupada com os ecossistemas mas ao mesmo tempo explora também a relação que ela tem com as outras pessoas que estão a explorar a área x e com aquilo que ela conhece que ela conhece ou não conhece sobre a área x porque a área x é um mistério assim não sabe muito bem o que é que é e não é respondido neste livro deve ser uma trilogia mas ainda não li os outros dois portanto vou só falar deste mas já viste o filme? não ainda não vi o filme mas eu queria perceber se o filme era muito diferente da história em si daquilo que eu ouvi dizer sim porque aquilo que eu ouvi dizer sobre o filme é que a pessoa o diretor do filme ou a diretora acho que é a diretora leu o livro e escreveu ou escreveu o guião ou ajudou a escrever o guião e a dirigir a história com aquilo que ela se lembrava do livro portanto não é completamente fiel ao livro e acabou por abordar mais a situação da relação entre a personagem principal e o marido e toda a relação que isso tem a ver com a área X do que propriamente a parte da exploração da área X eu também vi outra justificação mas relacionado com o final porque comentou-se muito na autônica que o filme o final que é um bocado estranho que há ali uma cena que não se percebe bem e no entanto depois vi um vídeo no YouTube a explicar o final do filme e aquilo é uma espécie tudo livre aliás é uma espécie tudo livre não toda a história é uma metáfora para o cancro talvez no filme sim no livro não fez bastante sentido daí eu queria perceber eu tenho que ler o livro até que ponto ou se recalhar fazia tanto sentido ou não não sei eu tenho que ler o segundo e o terceiro eu já falei com pessoas que queriam o segundo e o terceiro ou pelo menos que tinham lido o segundo que não tinham gostado porque não vamos seguir as mesmas pessoas porque a trilogia é sobre a área X e depois não segues a mesma personagem vais seguir outros personagens que vão continuar a explorar a área X a personagem principal se calhar é a área X e não as pessoas ok certo eu depois quando ler falo sobre isso falo sobre isso o que é que tens mais? eu como recomendação não tenho um livro mas tenho o iRobot do Asimov pronto se tu falaste de um livro do Asimov eu falo de outro livro do Asimov porque acho que é um clássico e por acaso este é contos é perfeito e este livro como é que é explicar? eu gostei muito quem quem já ouviu falar sabe que diz que é onde se inspiraram as grandes leis para a robótica vem daqui e eu gostei porque para mim vai sempre ficar no detalhe que eu gosto muito que existe justamente em livros que tem robôs e o IIs que é épica e aquele ego criador não é? e obra clima quando é que começa a ser própria e não comum é própria e quando tem existência e eu gosto muito e o iRobot vai buscar é o iRobot agora é o iRobot vai buscar são nove contos são nove histórias não tem uma linha principal em si a linha principal no fundo é o tempo que vai passando e a evolução da humanidade tem uma personagem que aparece um bocadinho frequentemente em algumas contos aliás eu tenho uma personagem feminina se não estou em erro por isso também podem utilizar este para a categoria da personagem feminina agora que estou a pensar já dava duas categorias não espera três ela não é principal mas no fundo ela aparece lá e acaba por ter um papel importante e eu acho que vale muito a pena é de lá estar um clássico é um livro que vocês por exemplo conseguem ler leem um conto hoje podem ler um conto passado uma semana dá para espalhar porque vocês podem espalhar durante quatro meses ou podem ler também para o abril contos mil podem entrar antes é novo um a tempo ler para o abril contos mil se calhar este vídeo só vem depois portanto rapaz esquece não se começassem agora neste momento transmissão de pensamentos ficção científica nós estamos a transmitir peguem do iRobot antes do final de abril se calhar é capaz é capaz é capaz não fala mas digo que se funcionou e e acho que devem ler iRobot foi dos primeiros que eu li achou assim ficção científica mais clássica e é muito bom recomendo recomendo a quem quer começar por exemplo ficção científica é um conto The Machine Stops do I.M. Forster o I.M. Forster não escreve ficção científica os livros dele são romances mas este conto em particular que existe traduzido para português que já também é referência numa antologia de contos do autor eu gostei muito porque ele passa o pressuposto é que o ser humano está dependente do robô aliás do robô não da máquina podemos depois fazer conversão do robô ou inteligência artificial e a máquina com M grande é quase como se fosse o deus desta época e as pessoas vivem isoladas nos seus quartos ou cubículos com a máquina estou a apontar para o computador e depois toda a co-dependência que é a pessoa usar a máquina para comunicar com os outros a pessoa depende da máquina para comer a pessoa depende da máquina para oxigênio e um dia a máquina para e o que é que acontece interessante é um conto curto e se calhar se fosse mais explorado podia ser um livro maior mas acho que isso já não seria para este autor e além disso isto foi um livro que foi um livro não fantástico é muito à frente não conhecia muito à frente eu gostei imenso deste conto para quem não está habituado a ler ficção científica mas esteja habituado a ler coisas de clássicos modernos do início de século XX acho que consegue entrar bem na história se não gostam de contos vai ser um bocadinho mais difícil gostarem se calhar mas é muito interessante como é um conto até é bom porque dá para ganhar o gosto olha por exemplo se calhar ler esse e assim e ler o o Ibrober por exemplo continua nos contos vai ganhar já mais mais tema de robô por exemplo se gostam de robôs e destas questões de dependência no fundo também sim sim e lá está existe em português para quem não para quem não lê em inglês tem que comprar um livro maior tantas coisas e o autor em si sensacional é bom? eu gostei já li dele o que é que eu li dele? li o estou a ler ainda o Maurice que é o livro mais conhecido um dos livros mais conhecidos dele apesar de ter sido póstumo que é um romance gay existe um podcast muito bom com a Ana que fez o livro e com o José a falar sobre este livro caso alguém esteja interessado e eu li também o A Room With A View dele que foi o primeiro que eu li e que gostei também acho que é bom lembro-me de ver a tua opinião desse livro gostei muito gostei muito gostei muito e também já estou a olho num outro que se passa na Índia porque este do A Room With A View passa-se em Itália com personagens inglesas mas passa-se em Itália e há um que é acho que qualquer coisa de Índia agora não me lembro que eu não sei se vocês traduzirem português também em inglês na Índia? sim sim é um choque um choque cultural entre os ingleses e os indianos eu não sei tenho outras coisas mas também é interessante tens mais algum livro? eu ainda tenho aqui mais eu podia buscar mais porque era só continuar Neste caso vem do King de Solium que é A Ilha do Dr. Moreau que é mais na situação de experiências científicas neste caso temos uma personagem que naufraga na Ilha do Dr. Moreau e depois descobre as experiências científicas que o Dr. andava a fazer por lá leste antes ou depois da Liga? depois óbvio sabes que a Liga foi a razão de ler muitos livros de ver-te clássicos por acaso acho que abre muito o apetite a ler os clássicos que estão todos lá mencionados e recentemente eu também falei sobre isso ontem descobri uma banda desenhada que é uma adaptação recente da Ilha do Dr. Moreau a arte é fantástica entretanto tenho que ler porque eu passei passei de olhos o álbum todo mas não apeteceu ler não estava a precisar ler as legendas então disse só os nex o que mais eu hei de ter o livro fisicamente sim porque eu também sigo o artista e eu sabia que ele estava a fazer já há algum tempo o livro e ele é o mesmo que faz Lock and Key Lock and Key foi escrito pelo Joe Hill e é ilustrado pelo eu vou deixar aqui depois escrito provavelmente ou se não tiver aqui escrito deixo deixo na descrição é o mesmo artista e é espetacular o que ele faz portanto tenho mais duas recomendações em português com autores portugueses e sim eu recebi os livros da editora mas as minhas opiniões são as minhas opiniões estou a recomendar exatamente porque gostei dos livros preciso deixar este disclaimer um dele é de contos e o outro por acaso ambos dão para qualquer coisa punk este é o wine punk e este é o diesel punk exatamente o sci-fi punk a categoria que nós inventámos não existe o sci-fi punk portanto o wine punk passa-se século 19 em Portugal maioritariamente no Porto exatamente no Doros é quase tudo Porto excepto alguns quantos que fogem assim mais mas no geral é no Porto e é durante a implementação da primeira república porque houve ali uns breves acho que foi três semanas três semanas exatamente três semanas em que houve uma monarquia do norte em que o norte declarou independente do resto do país isto é a parte histórica verdade mas que no caso para os efeitos deste livro é uma história história alternativa que é um ramo da ficção científica que nem sempre é muito explorado tem coisas que são históricas e com versidade histórica e depois tem outra parte que é alternativa que é a pessoa pode viajar na maionese inventar aquilo que lhe apetecer neste caso havia algumas regras para que eles participarem na antologia neste caso neste primeiro volume é só sobre a monarquia do norte portanto o que é que eles estavam a fazer e também relacionados com o vinho do doutor o que é que isso poderia ajudar que não fosse implementado em guerra das pipas é tipicamente português mas parece-se muito interessante é muito fixe muito, muito fixe e o vinho está presente em todas as histórias tem aqui coisas tipo máquinas não é a melhor altura que eu se calhar ler a selva então não sei eu acho que se calhar algumas começas a olhar para a vinha e pensas se calhar afasta-te de mim a escala e se não se calhar não quero isso pode ter efeitos estranhos efeitos 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 e o outro é de Dieselpunk Custom Circus Michael Alex e Nick Cannon em que estamos num mundo pós-apocalíptico em que toda a face da Terra está modificada não existe mar portanto isto isto grande é o Atlântico e a sobrevivência das pessoas acaba por serem pequenas tribos que andam de transportes com rodas com quatro rodas daí ser dieselpunk também no caso das personagens principais a parte deles anda de moto e depois tem caravanas onde tem as coisas deles e depois a sobrevivência deles é uma série todo um plot porque isto são mais do que um livro isto é uma série isto é apenas o primeiro e no final eles acabam no lugar que nós conhecemos muito bem que é Lisboa que acaba por ser um centro e portanto é muito giro o livro deixa eu ver se eu consigo encontrar Lisboa aqui a nível de português é a nível de escrita como é que é super acessível isto é imagina normalmente compara ao Mad Max Mad Max eu ia-te perguntar se também são personagens a Mad Max sim porque da maneira que estavas a falar estava a me lembrar muito do Mad Max é impossível é impossível o Mad Max é em português e depois tem personagens que fazem lembrar fazem lembrar estás a ver Dresden Files os teus diálogos dos Dresden Files e os picardias que às vezes o Dresden tem com outros personagens completamente então tem que ler estou a adorar Dresden Files também dá para fazer um ano só ler Dresden Files um ano e mais um bocadinho porque são 17 livros mas eu acho que não aguentavas só um livro por mês não acho que leço bem mais que um livro se bem que este mês também tenho atrasado um bocado a leitura mas leço mais que bem um livro é muito bom olha gostei destas últimas estudos são muito fixas essas portuguesas não sei o que falar muito fixo ou científico em português sim normalmente fala-se de autores muito mais conhecidos talvez alguns deles eu só os conheci há pouco tempo portanto os nomes deles mas é interessante às vezes há mais coisas do que nós achamos que que existem às vezes é uma questão de a internet ajuda-nos a encontrá-los às vezes também é preciso saber procurar pois é verdade todas as foram as nossas primeiras recomendações eu não sei a quanto é que nós estamos a gravar mas já é bastante acho que há uma hora e mais uma hora é normal é o normal é o normal não estou a ver qual é o problema estou então ficam aqui as nossas sugestões de leitura que já lemos exato ou seja já temos mais ou menos não quer dizer que nos próximos também não haja livros que nós já não tínhamos lido mas estes foram aqueles que a gente meteu num pedestal estes são aqueles que toda a gente devia ler ou pelo menos deviam conhecer pelo menos Hyperion Hyperion toda a gente tem que ler Hyperion porque vocês não são ninguém e se lerem Hyperion Dan Simons vale muito a pena foi mesmo excelente leitura foi bom e vai haver se houver alguém que tenha um livro ou que esteja interessado em ler um livro em julho era julho que ia ser espera aí é julho é julho pronto irá haver uma leitura em conjunto em julho não vai ser anunciada em nenhum lado nem ver um grande ponto em circunstância mas se houver alguém empezado no livro entrar em contacto com uma de nós e depois nós damos mais detalhes exatamente é só acusar que os capítulos são grandes isto isto é um capítulo para aquelas pessoas que gostam de só terminar de ler quando acaba o capítulo eu acho que li alguns não mas é verdade eu por exemplo o primeiro capítulo acho que até parei em meio a primeira vez e de facto lê-se muito melhor ler um capítulo cada vez faz tudo sentido se ficaram interessados não podemos falar mais deste livro sim exatamente talvez falaremos mas não agora não agora vamos chegar por aqui e se eu já levo algum destes destes livros ou se tiverem recomendações de outros deixem na caixa de documentários ou dúvidas ou dúvidas e até o próximo vídeo de recomendações